Música Pessoal, dentro de instantes estaremos aqui recebendo o Rodrigo Lucena para falar sobre inovação e tecnologia na venda de imóveis. Música Agradecemos a Pinheiro Incorporações pelo presente no dia de hoje. Esse evento é muito importante para nós. Música Inovar na corretagem de imóveis é um fator principal hoje, porque todos os processos e padrões que podem ser repetidos, eles vão ser substituídos por máquinas. O que eu vejo de inovação para corretagem de imóveis é o corretor ser criativo. Ele tem a habilidade de usar inovação e criatividade para atrair a atenção de novos clientes. Não no modelinho atual do que já vem sendo praticado há pelo menos 15 anos, de plantão, de folheto. Ou seja, ou você consegue atrair a atenção com criatividade do seu possível cliente, ou você vai ser engolido por máquinas, ou por soluções, ou por sistemas. Então, acho que criatividade é o principal para ter inovação na corretagem de imóveis. Música Então, para nós corretores, esse é um treinamento hoje, não é só uma palestra. É muito beneficente para nós, que vamos estar agregando um pouco mais de valor ao nosso mercado imobiliário. Música Não é todos os dias que a gente recebe aqui em Dayatuba, um palestrante como Rodrigo Lucena, um palestrante de renome nacional. Rodrigo fez um evento agora em junho, em São Paulo, e reuniu mais de 1.500 pessoas. E ele me disse, há pouco tempo atrás, que vocês vão sair daqui com estratégias para serem empregadas hoje mesmo. Não é, Rodrigo? Se Deus quiser viver hoje mesmo, também. Já faz um bom tempo, porque a gente percebe que o mercado imobiliário de Embaiado, aliás, o mercado imobiliário de forma geral, em nível Brasil, ele é muito carente de capacitação, motivação, treinamento. Então, nós fazemos isso, já colocamos em prática. Isso já faz alguns anos, nós temos esse evento oral, e nós temos a cada 40 dias um café com o corretor. Para quem não conhece depois, porque o Breno, não está bom o Breno. O Breno, ele comanda a nossa parte com a minha sala do Pinheiro. E a cada 40 dias a gente se reúne para falar sobre marcas, sobre mercado, sobre tendência, sobre produto. Então, é bem legal essa aproximação. Porque nós entendemos o seguinte, que hoje não existe mais vocês, consultores imobiliários e incorporador. Precisa existir uma união. Sem estratégia, sem clareza, a gente não consegue fazer a venda. Então, a Pinheiro, que hoje eu falo em nome do empreendimento para a vista, está aqui o meu, um dos meus sócios, Toninho, aqui na frente também. Quero agradecer a todas as pessoas aí que estão envolvidas com esse projeto. Mas nós entendemos o seguinte, que se não houver uma parceria, que se não houver uma união, as coisas são difíceis. Hoje, para vocês terem uma ideia, 30% do movimento do plantão, somos nós que levamos, ou seja, nós somos comprometidos com vocês. E a gente espera que esse ano a gente consiga subir essa... As pessoas me perguntam, mas esse ano é um ano difícil. Já faz três anos que nós estamos falando essa mesma história e nós estamos aqui. Estamos todos sobreviventes, trabalhando, vendendo. Vai ser um ano de pontos desafios. Eleitoral, por exemplo. Eu gostaria que as eleições fossem amanhã, para a gente já tirar essa história da frente e seguirmos trabalhando. O Brasil é muito forte, por mais que entre um, saia outro, a gente continua aí, uma economia muito grande, muito forte, um povo muito trabalhador. E a gente se reinventa todos os dias, não é isso? É por isso que nós estamos aqui. Eu acho que a gente tem uma coisa muito importante que nós adquirimos, do semestre do ano passado até hoje, que é uma das grandes propulsões do nosso mercado, que é a taxa de juros, gente. Isso impacta diretamente na parcela do cliente, na vida dele, que muitas vezes a gente financia em 30 anos. Nós temos hoje uma das taxas de juros mais baixas da história dos países. Então os desafios existem, como sempre existiram, não é? Afinal, nós somos brasileiros. Não nascemos nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em outro país desenvolvido. E nem por isso a gente vai deixar de lutar e vencer. Por isso, esse evento é para vocês. Com muito carinho que a gente fez esse evento, Rodrigo, espero que vocês aproveitem o máximo as dicas dele e as estratégias dele, porque eu tenho certeza que nós vamos estar muito atentos para a gente colocar isso no dia a dia na nossa empresa. Tá bom? Obrigado, obrigado pela presença de todos. Rodrigo, segue aí com vocês. Bom dia, eu tenho certeza que vocês vieram aqui buscar inovação, buscar soluções para conseguirem vender mais. E a única coisa que a gente precisa entender hoje como principal é que o bem mais precioso que nós precisamos possuir é a atenção das pessoas. A atenção das pessoas com criatividade, com inovação, com tecnologia. Música Então, preparem-se para receber um conteúdo agora que em algumas horas vocês vão ter insights muito poderosos aí para conseguir atrair clientes e fazer vendas ainda hoje. Vamos comigo. Música Bom dia a todos. Me chamo William Silva, sou corretor de imóveis em Dayatuba, há 18 anos. E tive o privilégio de ser convidado para esse evento, essa palestra do Rodrigo Lucena, onde tive a oportunidade de ouvir e de aprender algumas técnicas no digital, na propaganda digital. E com certeza vou levar para mim, vou levar comigo, e vou pôr em prática muitas das coisas que nos passaram. Então, agradeço novamente a Pinheiro pela oportunidade me dada. Música Eu só tenho a agradecer ao pessoal da Pinheiro, ao Breno, ao Beto, enfim, todos que participaram, proporcionaram essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento para todos nós. Eu fiz questão de falar com o Beto agora, justamente agradecendo essa iniciativa que ele sempre tem. Faço questão de prestigiar, recomendo. Gostamos muito do que o Rodrigo Lucena ofereceu para nós, e pensamos em colocar em prática o mais breve possível. Música Sensacional, momento mais que oportuno, né? Uma palestra aí com bastante informações construtivas, ainda mais para a gente que trabalhou nove anos vinculado a uma imobiliária, e agora começando uma carreira solo, alçando voos próprios. Então, só gratidão, agradecer a Pinheiro e ao Rodrigo também. Música Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Breno, eu sou o gerente de planejamento comercial da PM Corporações, sou responsável por toda a estratégia, condução, apoio a corretores, treinamentos, estou aí lado a lado com vocês na minha de frente todo dia. Alguns já me conhecem mais profundamente, a gente já tem interagido bastante, outros parceiros estão convidados a conhecer o nosso trabalho de perto. Aqui em Deatuba a gente está com o Plaza Bela Vista, que é um empreendimento muito bem localizado, muito perto de um parque ecológico, apartamentos com dois, três auditórios, suítes, enfim, entregando muito valor agregado com os nossos clientes. Hoje a gente teve aí uma aula, grande insights aí com o Rodrigo, e a Pinheiro ela tem esse perfil. A gente trabalha de uma maneira muito mais próxima dos nossos parceiros do que existe aí no mercado. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Acho que hoje a gente conseguiu ter um evento, foi um marco na nossa cidade. A gente acredita que fomentar cada vez mais conhecimento para vocês e para nós vai fazer com que a gente coloque o mercado imobiliário de Deatuba num patamar acima do que a gente já viveu anteriormente. E a gente acredita que juntos a gente vai conseguir cada vez mais prosperar e trazer novos conhecimentos e todo mundo aí ter um restinho de ano aí de 2018 cheio de desafios pela frente. A gente vai ter novas conquistas e conseguir evoluir e sair muito bem aí nesse novo mercado. Então, contem com a gente. Gostaria de pedir para vocês levantarem a hora para a gente fazer uma foto, fazer um registro geral de todos, dessa presença e desse dia marcante. Pessoal, muito obrigado pela presença e participação. Nós recebemos hoje aqui mais de 200 corretores e profissionais do mercado imobiliário de Deatuba. Foi um dia incrível e eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um abraço! O. 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 Tchau, tchau.